Chegou Torres, chegou Torres, vem pra cobrancelha e perde aqui o esquerdo no centro do gol com Everton No centro do gol com Everton Vai autorizar a cobrancelha, autoriza a cobrancelha, mão na cintura, um pouco à frente da beca-luga Com o jogador número 10 do CRP, Nathanguini, lentamente Chegou Torres, partiu, bateu, gol! Ele é habilidoso, bateu bonito, meu caro, olha Bateu bonito, mas o Everton foi na bola, ainda tocou na bola, é que ela foi com força E aí ele espalmou pra dentro do gol Canto direito, baixo, foi bem o goleirão do Palmeiras, mas também melhor ainda o Diego Torres Agora é a vez do Alve Verde Estamos no FM também, no AM, no FM Estamos no AM, no FM, na cobrança de pênaltis Não, né? Não, não, espirota, coisa doida Fica lá, meu caro Pedro William Bigote, a vez do Palmeiras costa, sua vara Toma a distância, William William vem pra cobrança, é na Vang, William William pra cobrança, de pé na direita Partiu, bateu, bateu, gol! Bateu firme, William! Fica lá, meu caro Pedro Marques Experiência, é tudo que o William Bigote tem Bola pra um lado, o goleiro pro outro, o Diego Silva nem chegou perto Um a um, tá tudo igual, Fausto Palara Ah, tá certo, estamos no YouTube No YouTube pra eles também No YouTube pra eles também, pra toda rapaziada Vamos nessa, vem pra cobrança, número meia dúzia, é isso, né? É, o camisa de número meia dúzia, o Guilherme Romão vai pra batida Olha o nervosismo, a tensão do técnico Alan Al A responsabilidade, o Everton vai ali, seca com a toalha Vem pra batida Lá vem Guilherme Romão O Everton no centro do gol Conosco 70 mil pessoas, o Gasto YouTube já vem Vang Espartes Vai que é tomada a distância, Guilherme Romão Partiu, bateu na trave! A bola explodiu no travessão Bateu procurando o ângulo E errou, diga lá, Lian! E o Everton já estava vendido na jogada Ele bateu forte, mas foi no travessão O Everton pro lado, a bola pro outro Perde a chance, o CRB Aí estamos pra ele agora Diga lá, meu caro, Pedro Vem Gustavo Scarpa, vem você, meu caro Fausto Favara A segunda cobrança no Palmeiras Vai tomada a distância, Scarpa Scarpa, tava a distância Scarpa contra o Diogo Silva Scarpa pode ficar da frente pro Verdão Lá vem Guilherme, partiu, bateu! Gol! De categoria, meu caro Pedro! Lado esquerdo, no ângulo Sem chances para o Diogo Silva Até lá, tá feito, Gustavo Scarpa Palmeiras 2, CRB 1 até aqui, meu caro Fausto Vamos ver quem aqui vem agora, Daniel Lian Vamos ver, o CRB vai ali pra batida Me parece o Yuri O Yuri, Yuri, camisa de número 9 Vai pra cobrança É, o CRB precisa fazer E está atrás no marcador O Guilherme tá me falando que o Cruzeiro perdeu as duas primeiras cobranças, cara Olha a situação do Cruzeiro Yuri vem pra cobrança com a mão na cintura O Everton concentrado no centro do gol Lá vem Yuri Lá vem Guilherme pro CRB A autoriza a cobrança Yuri, partiu, bateu! Gol! Com o Berra, seu penalti pro time Aragona, Daniel Bateu bem, com categoria No centro do gol O Everton caiu pro lado direito Faz mais um, mas ainda está atrás do marcador O Diogo, que pegou tudo no tempo normal Precisa pegar mais um agora Vem, Palmeiras Quem é que vem, Pedro? Lucas Lima Camisa 20 Quero ver, Lucas Lima Ajeita a bola Vem você, Fausto Favara Lucas Lima Bate muito bem na bola Ele bate bem na bola Lá vem Lucas Lima Vem comigo na ação, Alve Verde Lucas Lima pra cobrança Lá vem ele De perna aqui, esquerda O Diogo no centro do gol Partiu Bateu Defendente Diogo Silva Ele bate bem Mas Amareno está do lado de Lucas Pegou no canto esquerdo do goleirão de Galá Pedro Soltou uma bomba No lado esquerdo do goleirão de Alvo Silva Que foi lá buscar Fez a defesa Agora está tudo igual Emoção nos pênaltis Fausto Favara Quem é que vem aí, meu caro? É o Reginaldo? É, parece ali o Reginaldo Vamos ver O Reginaldo Lopes Camisa de número 2 Vai pra cobrança Agora Está tudo igual no marcador Fausto Se pegar E o Palmeiras marcar Acabou Vai tomar toda a distância Lá vem o Reginaldo Lá vem o Reginaldo Lá tem dois ainda Vem o Reginaldo Lá vem ele E correu Partiu Bateu Alô São Paulo Um grande abraço Meus amigos da Jovem Fãs Em todo o Brasil Em todo o Brasil Estamos aqui Pra transmitir 5.629 FM 100,9 No Youtube Com imagem pra você Atlético Goianiense Coríntia Palmeiras está vivendo um drama Na cobrança de pênalti Contenta lá Aí está Dois a dois Dois a dois Dos pênaltis Fala espírito Palmeiras pode ficar à frente Agora né Quem vai bater é o Breno Lopes É o Breno Lopes Que vai bater agora Rapaz errou Errou O Everton pegou Pode botar vantagem É o Palmeiras pode passar à frente Agora com o Breno Lopes Breno Lopes Vai bater Vamos ver se ele vai marcar O Breno Defendeu o goleiro Nossa senhora Vamos passar pro Fausto Lá O Fausto está narrando Esse jogo Na Jovem Põe Esporte Vai lá Fausto Ele está novamente Inspirada Diogo Silva Diga lá Meu caro Pedro Pois é Vamos cara A segunda bola Que o Palmeiras perde A segunda cobrança Que o Palmeiras perde E segunda defesa Do Diogo Silva Pela defesa Que coisa Meu caro Fausto Favara Continue dando like Tudo gol Tudu Tudu Lavangueira e corridinha Partiu Bateu Pra fora Alabado Ele insolou A bola Bateu lá nas caldeiras Longe 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 Nem no gol A bola foi Muito longe E agora Se o Palmeiras Fizer Leva Leva a classificação O técnico Alan Al Não se conforma O que é que vem Pedro? A cobrança Decidiva Está nos pés Luiz Adriano Vem ele Vem você Fausto Favara Pode ser o gol Da classificação Pode ser o gol Da classificação Luiz Adriano Vem comigo Na ação Malve Verde Luiz Partiu Bateu No travessão A bola explode Parece que Nos pênaltis A vida do Palmeiras Não é fácil Diga lá Meu caro Pedro E o fantasma Das cobranças De pênaltis Aparece mais uma vez Para o Palmeiras Muita força Ela bate no travessão E sai O Palmeiras Perde a chance Agora cobranças Alternadas Fausto Favara Vamos ver Que aqui vem Agora o número 15 Ali é o Jatobal 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 Na cobrança E é O Everton Cresce O problema É que o Diogo Também está crescendo O Abel Ferreira Está ali Tenso É uma tensão É dramática Esta decisão Fausto Vai Jatobal Jatobal Para o CRP Não está vendendo Fácil ou não Essa classificação CRP Jatobal Toma pouca distância O Everton Apontando o seu lado direito Mão na cintura Jatobal Partiu Partiu Gol Bateu do lado oposto Do Everton É Daniel 100 mil pessoas O Rascolusco Inspirada Vitor Luiz Vem para a cobrança Tem que marcar Para o Palmeiras Lá vem Vitor Luiz De perna Aqui à esquerda E o Diogo No centro do gol Partiu Partiu E vamos até amanhã Meu caro Pedro Marques Até amanhã Parece que ninguém Queira avançar De fase Bola de um lado O goleiro do outro O Matheus Vem o Vitor Luiz E a responsabilidade Volta para o lado Doce RB Fausto Favara Para meu caro Guilherme Cruzeiro eliminado Da Copa do Brasil Perdeu nos pênaltis Fausto 100 mil pessoas Conosco no Youtube Essa é a força Da rádio Essa é a força Da jovem Banga Rádio Que virou TV O goleirão Diogo Silva Que teve uma noite Brilhante Uma noite Brilhante O Everton No centro do gol Goleiro contra goleiro Diogo Silva Lá vem ele E partiu Partiu E que categoria Rapaz Deu aquela Corridinha Falsa E bateu Do lado contrário Do Everton Também Diga Lá É com muita Categoria Esperou o Everton Pular Ele tocou Ali no cantinho Com muita Categoria Ele que fechou O gol Durante o tempo Normal Agora A responsabilidade Fica para o lado Do Verdão Não pode perder Marcos Rocha Não pode perder Né Pedro Marcos Rocha Marcos Rocha Lá vem ele Para a Copa Você não pode perder Marcos Partiu Bateu Defendeu Diogo Silva O CRB Está na próxima fase Da Copa do Brasil E elimina o Palmeiras Dos pênaltis Um fantasma Que assombra o Palmeiras Os pênaltis Os pênaltis Mais de uma vez Tirando a alegria Do torcedor Albiverde Está aí o show Do Fausto Favara Mostrando esse momento Emocionante Para você Obrigado